Neste vídeo vamos falar sobre vetores. Já sabemos que a norma de um vetor A se representa desta forma e que esta corresponde, no fundo, ao comprimento do vetor. Ou, dito de forma mais rigorosa, corresponde ao comprimento de um segmento orientado representante do vetor A. E, sendo um comprimento, será sempre um valor real, não negativo. Ou seja, a norma de um vetor é igual a zero ou é um valor positivo. Agora, vamos considerar A e B, dois vetores não nulos. E vamos representá-los de forma a que tenham origem no mesmo ponto. Vamos considerar que partem deste ponto O e que este é o vetor A e este é o vetor B. Vamos também designar as extremidades destes vetores por R e S. E, se fizermos a projeção ortogonal do ponto S na reta OR, este aqui será um ângulo reto e obtemos um novo ponto que vamos designar por S'. Vamos agora considerar o comprimento do segmento de reta de extremos OR e também o comprimento do segmento de reta de extremos OS'. Estes são dois comprimentos e, como tal, correspondem a dois valores cujo produto conseguimos determinar. Esse produto corresponderá a um número real e é designado por produto escalar. Produto, produto escalar. No caso particular deste nosso exemplo, será o produto escalar de A e B. Em termos simbólicos, representamos o produto escalar ou produto interno, também se pode chamar assim. Representamos o produto escalar entre dois vetores desta forma. O vetor A, um ponto e o vetor B. Agora, reparem que neste exemplo que aqui temos o ângulo formado pelos vetores A e B e quando falamos de ângulo formado entre dois vetores falamos sempre do menor ângulo por eles definido e aqui o ângulo formado pelos vetores A e B é agudo. O ângulo entre os vetores A e B, cuja amplitude representamos assim, neste caso, neste exemplo, é agudo. Agudo. Mas agora, suponham que os vetores A e B eram assim. O vetor A e o vetor B. E temos novamente o ponto O, o ponto R e o ponto S. Aqui, o ângulo formado pelos vetores já é obtuso. O ângulo entre os vetores A e B é obtuso. E ao fazermos a projeção ortogonal de S sobre a reta OR, vai ficar aqui. Reparem que no primeiro caso, os vetores OR e OS' tinham o mesmo sentido. Mas agora, o produto escalar dos vetores A e B também se vai definir à custa do produto dos comprimentos dos segmentos de reta OR e OS'. Mas vamos acrescentar aqui um menos. Continuamos a ter um número real, mas este será negativo. Agora, vamos focar a nossa atenção neste triângulo que aqui ficou definido pelos pontos O, S e S'. Aliás, para ser mais claro, vamos representá-lo aqui. Temos os pontos O, S e S'. Agora, se designarmos este ângulo por θ, podemos, recordando as razões trigonométricas, determinar o cosseno de θ, que será igual a quê? Será igual ao comprimento do cateto adjacente a dividir pelo comprimento da hipotenusa. Ou seja, o cosseno de θ será dado pelo comprimento do segmento O, S' a dividir pelo comprimento do segmento O, S'. Agora, vamos reescrever esta igualdade em ordem ao comprimento de O, S'. Vamos ficar com o comprimento de O, S' igual ao comprimento de O, S vezes o cosseno de θ. E porquê é que fizemos tudo isto? Porque isto nos vai permitir ter uma outra forma de calcular o produto escalar sem precisarmos de recorrer à projeção ortogonal de um dos vetores. Vamos pegar nesta expressão e podemos agora dizer que o produto escalar de A e B é também dado pelo comprimento do segmento O, R vezes, tínhamos aqui o comprimento do segmento O, S', mas vimos que esse comprimento era dado por este produto. Substituindo, ficamos com o comprimento do segmento O, R vezes o comprimento do segmento O, S', vezes o cosseno de θ. Agora, reparem que o comprimento do segmento O, R corresponde à norma do vetor A e o comprimento do segmento O, S' é igual à norma do vetor B. Então, podemos dizer que o produto escalar dos vetores A e B é igual à norma do vetor A, vezes a norma do vetor B, vezes o cosseno de θ. Mas este ângulo de amplitude θ, pela forma como o definimos, é igual ao ângulo formado entre os vetores A e B. Então, em vez de cosseno de θ, podemos escrever cosseno do ângulo formado pelos vetores A e B. Assim, chegamos a uma expressão que nos permite determinar o produto escalar entre dois vetores, recorrendo unicamente a características desses dois vetores. Mas chegamos a esta expressão pensando no caso em que o ângulo formado pelos vetores era agudo. Será que também funciona nesta situação, para o caso em que o ângulo formado pelos vetores é obtuso? Então, e este menos aqui? Este menos também faz sentido. Este menos resulta precisamente por termos um ângulo obtuso. Se um ângulo é obtuso, o seu cosseno é negativo. E é daí que resulta este sinal menos que temos nesta expressão. Assim, esta expressão permite-nos calcular o produto escalar entre dois vetores, independentemente do ângulo que eles formam entre si, ser agudo ou obtuso. Mas ainda temos outras possibilidades relativamente ao ângulo que os vetores podem formar. E esta expressão vai continuar a ser válida para todas elas. Por exemplo, os vetores podem ser colineares. Nesse caso, o que acontece ao produto escalar entre eles? O que acontece se os dois vetores tiverem a mesma direção e o mesmo sentido? Ou a mesma direção e sentidos opostos? Bem, nesses casos, e continuando a considerar que estamos a falar de vetores não nulos, os vetores verificam a relação A igual a λ de B, onde λ é um escalar, é um número real qualquer. Em particular, se λ for maior do que zero, se λ for positivo, isto significa que os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, pelo que o ângulo formado entre os vetores é nulo, tem zero graus. E daqui resulta que o produto escalar entre esses dois vetores é igual à norma do vetor A vezes a norma do vetor B vezes o cosseno do ângulo por eles formado, que é de zero graus. Como o cosseno de zero é 1, ficamos com o produto escalar igual ao produto das normas dos dois vetores. Se o λ for menor que zero, se for negativo, então os dois vetores têm a mesma direção, mas sentidos opostos. E, nesse caso, o ângulo por eles formado é raso. Isto é, o ângulo formado pelos dois vetores tem 180 graus de amplitude. Neste caso, o produto escalar entre os dois vetores será dado pela norma do vetor A vezes a norma do vetor B vezes o cosseno do ângulo por eles formado, que é de 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1. Logo, este produto escalar ou este produto interno será dado por menos a norma do vetor A vezes a norma do vetor B. E agora falta-nos ainda falar de uma situação. O que acontece se o ângulo formado pelos dois vetores for de 90 graus? O que acontece ao produto escalar se tivermos dois vetores perpendiculares? Bem, antes de mais, dizemos que dois vetores não nulos são perpendiculares se forem vetores diretores de duas retas perpendiculares. E simbolicamente escrevemos assim, o vetor A é perpendicular ao vetor B. Vamos então pensar no produto escalar entre os vetores A e B. E recorrendo a esta expressão, o produto escalar será dado pela norma do vetor A vezes a norma do vetor B vezes o cosseno do ângulo formado pelos vetores A e B. Agora, se estamos a considerar que o vetor A é perpendicular ao vetor B, isto leva a que o produto escalar entre os vetores A e B seja igual à norma do vetor A vezes a norma do vetor B vezes o cosseno de quanto? Se os vetores são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus de amplitude. E quanto é o cosseno de 90 graus? Recordam-se? O cosseno de 90 graus é zero. E, portanto, daqui sai que o produto escalar dos vetores A e B é igual a zero. Portanto, acabamos de concluir que, se os vetores A e B são perpendiculares, então o seu produto escalar é igual a zero. E será que o contrário também é verdade? Isto é, será que se o produto escalar entre os vetores A e B for igual a zero, Então, estamos a dizer que a norma do vetor A vezes a norma do vetor B vezes o cosseno do ângulo formado pelos vetores A e B é igual a zero. Agora, temos aqui um produto de três fatores que é igual a zero. E o que é que sabemos que tem que acontecer para que este produto seja zero? Pela lei do anulamento do produto, sabemos que, para que um produto seja nulo, pelo menos um dos fatores tem que ser zero. Ou seja, isto implica que a norma do vetor A é igual a zero, ou a norma do vetor B é igual a zero, ou o cosseno do ângulo formado pelos vetores A e B é igual a zero. Parece que temos muita coisa nesta expressão, mas não se assustem. Vamos olhar para cada parte com calma. Se a norma de um vetor é igual a zero, o que é que isto nos diz sobre o vetor? Diz-nos que o vetor é nulo. Assim, se a norma do vetor A for igual a zero, isto significa que o vetor A tem de ser o vetor nulo. E, da mesma forma, se a norma do vetor B for igual a zero, isto significa que o vetor B tem de ser o vetor nulo. Na terceira possibilidade, temos que o cosseno do ângulo formado pelos vetores terá de ser zero. Ora, o cosseno é zero se o ângulo for de 90 graus. Ou seja, se o ângulo formado pelos vetores A e B tiver uma amplitude de 90 graus. Agora, para o passo seguinte, precisamos aqui de mais uma informação. Quando um vetor é nulo, por convenção, dizemos que é perpendicular a qualquer outro vetor. O vetor nulo é perpendicular ao vetor V para todo o vetor V. E, por isso, se A for o vetor nulo, então podemos dizer que o vetor A é perpendicular ao vetor B. Da mesma forma, se B for o vetor nulo, então A e B também são perpendiculares. E, da última possibilidade, o que é que retiramos? Se o ângulo formado entre os vetores A e B é de 90 graus, então os vetores A e B também são perpendiculares. E, portanto, as três possibilidades que tínhamos conduzem-nos a esta mesma conclusão. E, assim, vimos que se o produto escalar entre dois vetores for igual a zero, então esses dois vetores são perpendiculares entre si. Desta forma, ficamos a saber algo que vai ser muito útil. O produto escalar entre dois vetores é igual a zero se e só se esses dois vetores forem perpendiculares. Se o produto escalar de dois vetores for igual a zero, os vetores são perpendiculares. Se dois vetores forem perpendiculares, o seu produto escalar é igual a zero.